E o SILVA! É VOCÊ! E com você, o Cacá de Mano Mota, com os jogadores da Salaia! A MAURI FEIA! E o SILVA! O SILVA! A partida nova! O SILVA! O SILVA! E o SILVA! A MAURI FEIA! E o SILVA! O SILVA! E o SILVA! A GENTE AMA TEMOS SAUCIDA! É VOCÊ! É VOCÊ! Sou VOCÊ! É VOCÊ! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL